Né, Buguinha? Buguinha! Mano, isso é muito bom, velho! E aí, galerinha ligada aqui no YouTube? Eu sou o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal. E estamos aqui em mais episódios da nossa série de Loki no mundo dos tiros, meu irmão! E dessa vez com o Minecraft atualizadíssimo. Tem algumas coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês, mas antes já vai deixando a voadora no like. Bora bater 2 mil likes ainda hoje, eu sei que se todo mundo deixar, a gente consegue mole molinho. E também, se você é novo aí no canal, clica no botão se inscrever, porque eu tava dando uma olhada nos analytics. E eu tava vendo que 60% das pessoas que assistem aqui o canal não são inscritos. Então faz o favor de clicar nessa bagaça de se inscrever aí e clicar no sininho pra você não perder nada. E quem puder se tornar membro aí também, eu vou ficar bem feliz. Galerinha, hoje estamos aqui só com o Buguinha, porque o Coruja deu aquele chat sumiço, que geralmente ele dá de vez em quando. Eu sempre falo isso pra vocês. Né, Buguinha? Buguinha! Mano, isso é muito bom, velho. Pra quem não sabe, o Minecraft atualizou pra versão 1.16 pro Minecraft Windows 10, pro Xbox e também pro celular. E agora tem essas dancinhas, que são muito loucas, olha isso. Eu consigo dar tchauzinho, eu consigo bater palminha. E tem várias outras que você pode desbloquear de acordo com várias etapas que você vai fazendo no jogo. É muito da hora. Faz aí, Buguinha, quero ver. Ó o Buguinha! Ai, meu Deus do céu, essa dancinha é muito boa, mano. Não tem como, velho. É sério, é muito legal essa atualização. E agora também aparecem os nomes ali dos itens que eu pego na mão, não sei se vocês estão percebendo ali embaixo. Eu não achei isso muito da hora, eu confesso pra vocês. Mas também é uma atualização bem interessante e também tem um novo Nether. Por enquanto, aqui no Dinosauri Age não teve nenhuma atualização de ter um dinossauro novo no Nether ou algo do tipo. Mas, meu amigo TNT, que fez aqui o Project Raptor. Quem sabe botar um dinossauro no Nether, hein? Quem sabe? Um dinossauro de fogo, alguma coisa do tipo. Enfim, galera, tá aberto aí a sugestão. Tá, ô, ô, Buguinha, no último episódio, pra quem não assistiu, porque tem muita gente que não assiste todos os vídeos. A gente meio que encontrou um casal de Triceraps. No caso, o Tio Gordo. E aí a gente encontrou um novo Triceraps, que vai se chamar outra menina. Que eu não sei qual o nome colocar, pra falar a verdade. Buguinha. Buguinha, você, todos os nomes você fala Buguinha, Buguinha. Buguinha! Esse é o nome que você quer colocar? O que? Buguinha, não pode se chamar Buguinha. Ela tem que se chamar Baguinha. Bagabaga. Pra quem não sabe, a Bagabaga é a namorada do Buguinha. É, ele não gosta muito dela, mas quem sabe um dia ela venha aparecer aqui na série. Tá, como o Coruja, ele não tá aqui, eu vou te dar as maçãs. E o primeiro dinossauro que encontrar, eu te dou. Eu quero causar raiva no Coruja. Ah, Buguinha é o Buguinha. Então vamos lá, vamos encontrar primeiro, né, que por aqui, galera, o que eu queria achar era Parasolophus. Tá vendo esse dinossauro lindo aqui? Eu quero muito mexicar um dele, só que pra isso a gente precisa encontrar um filhotinho. Não adianta encontrar... Tá dando tchau pra ele, Buguinha? Bugu, Bugu, Bugu! Tchau! Oi, tchau! Bugu, Bugu! Que da hora. Tá, vamos lá. Vamos encontrar. Se a gente achar alguma coisa interessante, eu mostro pra vocês. Galera, eu encontrei aqui um ovo de dinossauro e, aparentemente, pelo tamanho, pelo jeito e pelos bichos que estão aqui perto, Parasolophus, eu acho que é de Parasolophus, galera. Mas eu não tenho certeza, porque também tinha um estegossauro aqui, ó. Só que um só, mas, ó, tá vendo que tem muito mais Parasolophus aqui? Então, eu acho que é de Parasolophus. Mas, de qualquer forma, Buguinha, olha aquele dinossauro legal aqui na frente. Buguinha? Aham, mano, tava muito louco. Teve uma hora que ele abaixou a cabeça pra pegar comida e eu achei a movimentação dele sensacional. Buguinha! Mano, olha o tamanhozão dele, Buguinha. Oh, oh, tá frio aí em cima, é? Olha isso. Buguinha? Oh, oh, debaixando, Buguinha. Oh, faz carinho, Buguinha. Buguinha? Mano, eu não sabia que o Brachiosauro fazia essa movimentação toda de pescoço. Eu acho que é só aqui na Adam, porque o Brachiosauro tem um pescoço grande, deve ser pra comer lá em cima, não aqui embaixo, né? Geralmente era pra pegar as comidas lá em cima das árvores, não as comidas aqui embaixo. Não faz nenhum sentido. E olha só, tem um filhote de Tricerápio isso aqui também, Buguinha. Mano, o dinossauro vai pisar nele. Coitado, sai daí. Mano, olha que fofinho o filhote de Tricerápio. Tá vendo que ele fica muito perto da mãe, galera? Isso aqui é a Adam, tem uma inteligência artificial que faz isso, mano. Que da hora, velho, que da hora. Mas esse dinossauro aqui é muito grande. Ainda vou achar um Brachiosauro pra gente domesticar. Tá, Buguinha, vamos voltar lá pro ovo pra gente ver se nasceu alguma coisa, né? Ô, o Parasolophus tá ali perto, hein? Eu acho que é dele mesmo, hein, Buguinha? Bugabuga. Olha aqui, Buguinha. Ele voltou aqui pra ver o ninho. Cadê? Ó, o ovo tá aqui ainda. É, não parece ser de Parasolophus, Buguinha? O que que você acha? Bugabuga. Que aí, você vai dançar? Bugabuga. Mano, é muito boa essa dancinha, não tem como, velho. Ô, esse negócio... O que que é isso, Buguinha? Você bota a mãozinha na cabeça? O que é isso? É preocupação? Tá com preocupação? Bugabuga. Você acha que ele tá morto? Bugabuga. Não, Buguinha. Ele não nasceu ainda. Daqui a pouco ele tremelica. Aí ele faz aquela mexerinha. Aí o bicho nasce, entendeu? É desse jeito aí mesmo, Buguinha. Ó, uma coisa que... Não, Buguinha, não caga em cima dele, por favor. Tá? Por favor. Uma coisa que a galera tem que fazer, e se não fez ainda, é deixar o... Like. Isso, mano. Se você não deixou... Like. Deixa agora o likezão aí embaixo. E se você ainda não é inscrito, mano, mesmo depois de ter pedido pra você se inscrever, é porque isso é difícil mesmo. Mas eu sei que agora você curtiu, viu o conteúdo direitinho. Então se inscreve aí e vem fazer parte da nossa famíliazinha linda e maravilhosa. Mas beleza, Buguinha, já que a gente achou esse ovo aqui, vamos esperar pra ver o que ele vai acontecer aqui, se ele vai tremelicar, e aí quando nascer a gente domestica. E como de presente, eu vou dar pra você, ainda mais também que eu quero... Ó, tá tremelicando já. Bugabuga. Ó, ele tá querendo nascer. Ele tá querendo nascer. Vamos fazer a dança do Buguinha? Buguinha? Eu não consigo fazer essa dancinha, mano. É, eu consigo bater palma, ó. Olha só. Bato palma. Quer ver aqui, ó. Bato palminha. Parabéns, Buguinha. E também dou tchauzinho. Da hora demais, né? Mas olha só quantas outras coisas que a gente pode colocar aqui, mano. A gente pode colocar, mas como eu falei, só tem esses dois desbloqueados. Mas beleza, o ovo tremelicou, mas ainda vai demorar um pouquinho. Quando ele nascer, a gente faz isso que eu falei pra vocês. Galera, nasceu. E olha como é que ele é fofinho, mano. Eu nunca tinha visto o bebê. Olha como é que ele é fofo. Olha o bebê de Parasolófos. Olha ele, Buguinha. Vai, Buguinha. Já domestica. Tem maçã aí, Buguinha. Boa. Já virou teu. Pô, Buguinha. Na primeira já. Ele gostou de você, eu acho. Foi o cheiro. O cheiro de Homem das Cavernas. Bugu. Ih, tá batendo palminha, vai. Cresce ele aí, Buguinha. Bugu. Faz ele sentar primeiro. Vê se você tá controlando ele. Oh. Que controla ele, Buguinha. Tá, essa maçã. Buguinha, você usou demais a maçã e ele cresceu. Bugu, Bugu. Tá, mas não tem problema, Buguinha. Se você tiver uma sela, agora você consegue... Nossa, Buguinha tá preparado sempre. Monta nele e coloca a sela. Ah, Bugu, Bugu. É, Buguinha. Ah, Bugu, Bugu. É, o Buguinha não sabia. Olha que lindo, mano. Deixa eu dar uma montadinha, deixa eu dar uma montadinha, por favor, Buguinha. Ah, Buguinha, qual é? Eu deixei você montar no meu dinossauro, você matou até o Relâmpago Marquinhos. É, Buguinha, eu fui legal contigo. Deixa eu montar. Não. Buguinha, você deixou ele sentado. Tá. E aí, eu não consigo levantar, ele é seu. Beleza. Olha que legal, galera. Olha como é que a movimentação dele é da hora, mano. Caramba, galera. Que da hora esse dinossauro. É sério. Mais um dinossauro para o nosso time. Lembrando a todos os dinossauros que morreram. A gente vai recuperar novos dinossauros. E eu fico bem triste quando isso acontece. Mas o reino animal é assim, galera. Mas pelo menos a gente tem um casal de Triceraptos. E temos um novo Parasolophus. Que é do Buguinha dessa vez, né? Ô, Buguinha, você acha que o Coruja vai ficar feliz quando vê isso aqui? Ele vai detestar, não vai? É, e é isso que eu quero ver acontecer, mano. Falando verdade. Porque ele faz isso, galera. Ele dá esse chá de sumiço. Pra falar a real, ele está na cal aqui nesse exato momento. Mas não responde nada. Ele só entrou na cal pra dizer que entrou. Mas não fala nada, não faz nada. E aí, com isso, atrasa todo o ritmo. O Buguinha, onde? Ah, tá aqui, ó. Os outros dinossauros que a gente deixou. Beleza, Buguinha. Temos um problema agora. Hum, eu vou precisar que você leve o teu dinossauro. E aí eu vou levar o meu Tobias. E eu vou levantar todos os outros Triceraptos. E vamos tentar voltar pra nossa casinha. A gente veio pra cá e a gente lucrou bastante, galera. A gente conseguiu um novo Triceraptos. Uma namorada pro nosso tio Gordo. E conseguimos também um Parasolophus. Qual nome você pode colocar pra ele, Buguinha? Buguinha. Buguinha? Vai se chamar assim? Buguinha? Buguinha. Sabe o que podia ser? Podia se chamar Buguinhainha. Buguinhainha? É, tô brincando. Ficou ruim. Deixa eu pensar no outro nome. Que tal Buga? Buga. É, acho que também ficou ruim. Que tal Baga? Não? Buguitz. Nossa, eu gostei dessa. Buguitz. E aí, galera? Curtiu o nome? Buguitz? Se você curtiu, comenta um aqui embaixo. Que aí eu vou ficar sabendo. Se você não curtiu, comenta outro nome. Mas a gente não sabe nem se esse Parasolophus é fêmea e macho. Eu não sei disso. Então, eu acho que Buguitz combina pra caramba. Porque Buguitz é um nome que pode se adequar aos dois gêneros, né? Pode ser tanto pra macho ou tanto pra fêmea. Então, Buguitz ficou um excelentíssimo nome. Vai se chamar Buguitz. Buguitz. O novo Parasolophus do Buguinha. Tá, o Buguinha, como a gente volta agora, eu acho que é pra esse caminho aqui, né? Bugu é outro. Tá, eu tenho que ficar sempre olhando pra trás. Porque, olha só, os dinossauros param de me seguir, galera. É um processo chato levar dinossauro sem você estar controlando. Eles seguem até o momento que o Chunk carrega. Depois, eles param de seguir, tá ligado? Então, é bem chato controlar eles nesse sentido. O meu T-Rex parou do nada, mano. Buguinha, não adianta usar corda, porque eles são muito pesados. Cadê meu outro Tricerapt? Ficou pra trás mesmo, né? Cadê ele? Ele morreu? Cadê ele, Buguinha? Mano, não é possível. Não tem nenhum dinossauro carnívoro por aqui perto. Buguinha. Ah, ele tá aqui. Vambora, galera. Vambora, Tris. Tá, agora eles estão me seguindo. Eu tenho que ficar andando e olhando pra trás. Andando e olhando pra trás. Esse processo aqui, demorado e lento, que a gente vai voltando pra casa. Vem, garotos. Vem. Vem, lindão. Eles estão deitando. Para de dormir. Agora não é hora de dormir. Ó, Tio Gordo, levanta. Vambora. Vambora, vamos pra casa. Vamos pra casa que esse lugar aqui já deu o que tinha que dar. Mas, enfim, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de Loki no Mundo dos Genos. Homem das Cavernas. Comenta aqui embaixo coisas e sugestões do que vocês querem que a gente faça, belezinha? A gente pode fazer outras coisas aqui bem legais na série. Uma outra coisa importante. Sempre comenta aí embaixo tudo o que eu peço pra vocês. E me segue nas redes sociais que eu sempre aviso. E tem uma galera que é difícil pra caramba. Vem ao meu falando. Me siga no Instagram. A galera tem conta no Instagram. Segue um monte de gente aleatória. Mas não. Segue o canal que ela assiste todos os dias. Então, por favor. Se você assiste o meu canal todos os dias. Tem uma continha lá simples. Me segue. Que eu vou ficar muito feliz. Galerinha, eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos. Beijo. Eu falei tchau. E foi. Falou. Tchau. Tchau.